O que vocês apontam com esse rio? Olha a cor da água da promissão. Olha o mohado. Olha. Descendo minha aça pura. Pura. O que adianta sortar peixe no rio feio? Olha lá o que é também o lá de baixo. Boiana. Olha lá o estandil. Tudo boiana. Tudo bebendo água. Olha aqui. Olha a bagra. Olha o tamanho do bagra ali. Ficou tudo. Ficou tudo.